Viu só? A música é feita de sons. E estes sons são representados pelas notas musicais. Com o meu xilofone aqui, vou saber exatamente qual o som de cada uma das sete notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Notas musicais? Espere aí, Rex. A música, durante muitos séculos, foi transmitida oralmente. Isto quer dizer que as pessoas a cantavam ou tocavam. E dessa maneira, ela ia sendo passada de geração em geração. Mas desta forma, a música ficava registrada apenas na memória. Mas e se alguém esquecesse? A música se perdia? Isso mesmo! Mas por volta do século IX, esse jeito de levar a música às pessoas começou a mudar. Nessa época, a música costumava ser cantada e usada em cultos religiosos, como por exemplo, o canto gregoriano. Para ajudar os que cantavam a se lembrar da música, foram criados símbolos, pontos, traços e linhas sinuosas. E estes símbolos acompanhavam os textos apresentados nas cerimônias. Canto gregoriano? O que é? É um tipo de música vocal, só com uma melodia, sem acompanhamento de instrumentos musicais. Divino! Escute só! Nossa, Diná! Simplesmente maravilhoso! Mas onde estão as notas musicais? As notas e a pauta musical, como conhecemos hoje, foram criadas na Idade Média, pelo monge beneditino Guido Darezo. Ele revolucionou a antiga ordem musical e é chamado o inventor da música. O nome das notas foi criado a partir do hino... Em honra de São João Batista, padroeiro de todos os cantores medievais. Este hino tinha uma curiosidade. Cada verso começava com uma nota, um tom mais alto do que o anterior. Para fixar na memória dos seus alunos, o monge fazia decorar a primeira estrofe do hino. Com o andar do tempo, a primeira sílaba de cada verso se tornou nome de nota. O cedo vai ser o que quem sabe se tornou nome de nota. O que é o que eu venho? Ainda não vai ser como um tom mais alto do que o Paul OAlto. Verdure, a primeira sílaba de cada verso, vem o que eu venho do tempo de nota. Tchau.